Você lê uma frase de Graciliano Ramos, você entende. Na hora que você emenda com a seguinte, tem um buraco entre elas. E aí você vai para a seguinte, tem outro buraco. E aí, ao final do parágrafo, você tem que reler para poder saber o que ele está dizendo. Me interessa aqueles movimentos silenciosos na vida de um grande escritor, onde o herói é humano, entende? Ele procurava, depois da prisão, um paraíso artificial. E esse paraíso artificial estava no cálice de cachaça e no cigarro selva. São as graças do corpo, meu Deus. O corpo tem as suas graças e as suas demandas. E ele é humano, muito humano. Isso é uma passagem de um diário falso de Graciliano Ramos, porque ele foi escrito por mim. E ele acaba de sair da casa de detenção. E a data dessa entrada é 14 de janeiro de 1937. Vejo as minhas mãos, com os dedos encardidos do fumo, procurar o cigarro no maço, retirar o palito de fósforo na caixa. Sou capaz de levar o cigarro à boca, friccionar o fósforo contra a lixa, acender o cigarro, sorver a fumaça e soltá-la. Isso não significa que esteja sentindo o meu corpo. De hora em hora, bebo o meu cálice de aguardente, da legítima lagoana presente de José Lins. Não sinto que o meu corpo existe. Esses dois gestos, esses dois gostos, esses dois prazeres, são hábitos de toda uma vida e procuro dar a eles agora um peso zero que normalmente não tem. A baforada de fumo existe como um ponto, uma pausa no final de cada frase. A água ardente, o seu doce ardor na garganta e no estômago, existe como uma longa pausa no final de cada parágrafo.